Olá meninas, olá meninos, ó, finalizando aqui a campanha 19, né, gravando aqui a última parte da campanha 19. Eu vim mostrar pra vocês agora, pedido aqui no canal, tá, pra mostrar a parte de livros, baianinha, beijo pra você, tá? Aproveitar pra mostrar aqui o destaque da campanha, aqui no app. Tem muito presente. Legal, né, gente? Achei que tá bom os preços, tá? Estão bons os preços. Vou clicar aqui agora em produtos e vou mostrar um pouquinho de moda e casa pra vocês. E a parte de livros, né, que foi o que ela pediu, tá bom? Então tem livros aí de culinária. E no meio dos livros nós vamos achar produtos de cozinha, que é normal que seja assim, tá? E se ficou alguma coisa que vocês queriam ver, só deixar nos comentários, tá? Ainda dá tempo de gravar. E vocês podem olhar o meu carrinho lá. Tem 38 itens. Algumas coisas eu coloquei lá só pra estar lembrando vocês. É sugestão mesmo de compra, tá? Então, provavelmente amanhã eu já devo gravar vídeo de meu carrinho de compras. Amanhã ou depois de amanhã. Dicas e truques. Educativo. Kit Livros Fábulas. C lunch. Dicas. C arreg age de velho. Puxa. meets beliefs. Dicas. 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 Ad patreon. Dicas. Dicas. Cheguei ao final aqui, tá? E agora eu vou mostrar um pouquinho de casa pra vocês. Cozinha. Copinho da Disney. Produtinho pra confeitar, garrafinha bio. Essas garrafinhas aqui estavam na promoção na campanha 18. E eu vendi uma azul, vocês devem ter visto na minha abertura de caixa. E a cliente amou e me perguntou se tinha mais. Aí eu achei uma laranja, deve aparecer aqui. Bem bonitinha também, que ainda dava pra ela aproveitar, ó. Essa aqui mesmo, por 11,89 pra consultor. Vai aparecer livro aqui no meio. Isso é normal do site, né? A esponja que eu mostrei na minha abertura de caixa também, pra limpar celular, pra limpar televisão, essas coisas. A jarra medidora, que eu já falei pra vocês que eu gostei muito. Comprei três dela e não me arrependo. As espátulas também, o povo tem gostado, viu gente? Elas são pequenininhas, mas o pessoal gostou do produtinho, tá? Aí os potes, que estão muito bonitos. Kit tudo um pouco, 38,99, já veio por 35, mas ainda acho que é um preço bom. Porque vem muito pote e são potes de muita qualidade. São potes bons. Pipoqueira, ralador com suporte. Algumas coisas nós já até vimos, né? Porta metades. Omeleteira. Faquinha multiuso, multifuncional. Mais garrafinha. A garrafa inox, que eu achei bem interessante. Achei bonita essa preta. Colher cabo longo verde. Isso é bom, gente, pra tirar creme de hidratação do pote, viu? Achei que tá com um precinho tão bom. Acho que vou pegar mais uma. Eu tenho uma, peguei mais uma. Bastante potinhos, né? De mantimentos, ó. Cheguei ao final, tá? Agora, eu vou mostrar, pra fechar mesmo esse vídeo, organização do lar. Se vocês quiserem ver mais alguma coisa, é só deixar nos comentários. Prontinho, abri aqui, nós temos aí cabide de porta. Eu tenho dele muito bom. Ajuda bastante na organização. Papa bolinha, lâmpada, porta comprimido, suporte para porta. Aqui, produtinho pet, ó. Os aromatizantes de ambientes. Necessaire. Necessaire. Case. Saquinho pra roupas delicadas. Vende bastante também. Eu tenho esse porta tudo invisível. Ele é bem legal. Porta níquel gatinho. Sérum. Bebedouro de silicone portátil. Cesto pro pregador. Tem umas coisinhas diferentes, né? Máscara de proteção, gente. Tá na... Pra criança. Tá na... Revista de consultor. Aqui tá sem imagem, mas tem. Eu não entendi essa bola de Natal em canto. 14,44. Será que é aquela bola que abre? Só pode, né? E outra coisa. 14,44. Achei bem salgado o preço. Eu já cliquei nela e não vi descrição nenhuma. Cliquei aqui em acessórios pra computador e temos aqui anel adesivo, suporte pra celular, que é ótimo por sinal. O meu quebrou, vou ter que comprar outro, não vai demorar. Protetor de pelúcia e porta celular. Cliquei aqui em costura, temos aí as linhas por 15,29. Tem kit e agulhas de costura aí, ó, por 8,49. Etiquetas para costura e a maquininha manual vermelha. Temos aqui também, ó, 6 agulhas de bordado. Case. Cliquei aqui em ferramentas e nós temos aí gravador de objetos. E finalmente, pra encerrar esse vídeo, acessórios de beleza, tá? Não esquece de deixar um joinha pra ajudar no canal. E se você conhece algum desses produtinhos, deixe sua opinião aqui nos comentários pra nós sabermos a sua experiência. Maquiagem, né, acessórios de maquiagem, muita gente gosta de ver. Por isso que eu tô gravando. Então, tem apontador, que eu acho que tá com preço legal. Pincel, ó, pincel e pincéis para unhas. Acessórios aqui pro cabelo. Chapinha. Banho. As escovas de banho. Produtinhos de pia aí, ó. Pano de copa. E a esponja de banho. Encerrando aqui agora. Essa lâmina boa. Gente, esse produtinho aqui de depilação é muito bom. E aqui o de pelinhos, né, acho que é do nariz, esse produto aqui do Depil. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês gostem. Espero que esse vídeo te ajude. E eu volto, se Deus quiser, amanhã ou depois, com um vídeo de carrinho de compras. Beijinhos. Tem muita sugestão lá no meu carrinho de compras. Não perca. Assina aí as notificações. Ativa pra você não perder. Beijinhos. Até o próximo. Tchau, tchau.